Finalmente, mais um videozinho de código e de coisas grátis. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade disso. Eu também estava, então já deixa o like no começo do vídeo, se inscreve no começo do vídeo. Já compartilha para o seu amiguinho também resgatar. E uma forma de vocês retribuir a ajuda que eu dou para vocês trazendo os códigos e etc. É vocês assistirem os outros vídeos do canal. Vou estar deixando aí umas playlists, uns vídeos nos cards e no final do vídeo. Então, por favor, quem puder, está passando lá, deixando o like, deixando o vídeo rodar e etc. Já vai ajudar bastante. Eu fiz recentemente os Adeptes e mostrei os perks da DLC do Resident Evil, então está bem interessante. Então, confiram. Então, bora para o videozinho de códigos e cosméticos. Bom, a primeira coisa, muitos de vocês já sabem, que é as recompensas diárias por login. Que toda vez que você loga, você ganha Eridicent Chards. E eles vão estar dando Eridicent Chards o suficiente para você comprar uma skin. Ou seja, são 21 mil praticamente Eridicent Chards. Então, não deixem de logar todos os dias. Blood Points também, periodicamente, podem ser adicionados à sua conta por logar ou, dependendo, quando eles lançarem alguma atualização, como meio de pedir desculpa ou alguma outra coisa assim. Então, fiquem ligados e sempre ativem o sininho aqui, porque eu também trago, se for em forma de código, eu trago aqui em primeira mão. Outra forma de vocês ganharem bastante Blood Points é também participando e jogando nesse evento. Você tem um bolo que aumenta em 105%. Os Blood Points ganhos na partida, então é muito bom. Todo mundo está usando. Tem muito Killer farmando aí, então está bem fácil de farmar e fazer bastante Blood Points para upar os personagens. Então, fica a dica aí. Farmem. Também peguem as coroas, porque baseado nas coroas, a Behavior está liberando os prêmios de graça. Então, quanto mais players pegar as coroas, eles vão liberando, periodicamente, outras recompensas de graça. Então, peguem as coroas. Eu já peguei com todos os personagens. Sugiro vocês fazerem o mesmo, para estar ajudando tanto a comunidade quanto você mesmo ter mais um cosmético grátis. Que nem ou não, é uma coroinha, é uma coisa grátis, então é legal para a sua coleção. Antes da gente ir para o código, eu vou estar sugerindo para vocês um outro vídeo aqui do canal, que é esse vídeo aí, que mostra como resgatar essa bandeirinha LGBT, que é um charmezinho muito fofinho, que vocês podem usar tanto para se orgulhar, como para também apoiar a causa. É muito legal. Muitos de vocês viram esse código, mas muitos não. Então, fica aí a dica e corram lá para resgatar que o código ainda está ativo. Então, sem mais delongas, vamos para os dois primeiros códigos. Lembrando que ainda tem mais código para sair, então não deixem de deixar o like para o YouTube estar recomendando e ativar o sininho para vocês não perder os próximos códigos. O primeiro código é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que libera o cabelo e a parte de cima do Rache. As outras partes vão ser liberadas depois, então não percam vídeos ou a comunidade mesmo aqui do canal no YouTube que eu vou estar mostrando para vocês. E o segundo código é esse que está aparecendo agora na tela para vocês, que libera esse charmezinho de ursinho muito fofinho, bonitinho, para você estar utilizando aí tanto no gancho do Killer quanto na cintura do sobrevivente. Lembrando a importância de deixar o like e ativar o sininho, é porque ainda falta a calça e a arma do Rache, a calça do David King, no caso, e a arma do Rache, e um código exclusivo de muitos Blood Points, que são os últimos prêmios de aniversário desse evento de DBD, então vocês não podem de jeito nenhum estar perdendo isso. Então sempre verifiquem aí a inscrição, o sininho e o like, por isso que eu sempre peço. Na verdade, mais isso é para ajudar vocês e também me ajuda. Então por isso eu sempre estou pedindo para vocês. Agora é uma notícia muito boa para todas as plataformas, eu vou estar deixando aí na descrição para vocês uma tabelinha com cada valor e cada porcentagem de desconto em cada plataforma na DLC do Resident Evil, que está na promoção do DBD, então é muito bom, então não percam quem estava querendo comprar e não conseguiu comprar no lançamento, agora tem a oportunidade de comprar porque está na promoçãozinha, então eu sugiro vocês não perderem essa promoçãozinha, essa oportunidade única de estar comprando por um preço mais acessível. Uma última informaçãozinha interessante para vocês é que logo logo vai sair um vídeo aqui no canal mostrando para vocês todas as modificações e remodels que foram feitas no DBD. Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês, ou alguma coisa assim do gênero, para ter um videozinho diferente relacionado a mais gráfico ou outras coisas assim do DBDzinho. Bom, por agora é só, gente, não esqueçam de me seguir na Twitch, vai estar passando aí para vocês, e na descrição e no comentário fixado, passar nos outros vídeos para conferir os outros vídeos do canal, que tem muita coisa interessante que vocês podem gostar, e outros códigos de Blood Points que ainda estão ativos, ou outras coisas assim. Muito obrigado para quem assistiu até agora, fiquem bem, joguem bastante DBD, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto